Um artigo do New York Times de ontem estava comparando o processo do Trump ao do Bolsonaro e tinha ali um selogio ao nosso sistema democrático eleitoral mas tinha também uma crítica dizendo que a corte eleitoral no Brasil tem mais poder até eventualmente do que o eleitor e ali está dito também que o TSE salvou a eleição do Brasil e nos Estados Unidos não existe algo desse tamanho com esse poder para fazer o mesmo contra o Trump ao mesmo tempo o artigo fala sobre a mesma corte que agora tornou a mesma justiça que tornou o Bolsonaro inelegível foi a que admitiu os abusos da Lava Jato você concorda com essa leitura, Pedro? Ou você acha que não é bem assim, que é mais delicado do que isso? Eu acho complexo Essas questões da democracia são complexas O Lula, por exemplo, soltou aquela frase se referindo à Venezuela que democracia é relativa Eu até soltei um Twitter falando Olha, democracia implica disputa de sentidos mas relativa ela não é Em especial o modelo da democracia constitucional do pós-guerra traz princípios um núcleo de princípios duros que são universais, a meu ver E que, portanto, não estabelece propriamente uma relatividade Como a própria epistemologia moderna ou contemporânea tem quase como consenso Essas questões têm zonas de certeza e zonas de incerteza zonas em que se tem uma certa dimensão do que é o conceito e uma zona de imprecisão do conceito Então, a democracia, por exemplo, tem certas situações que você olha e fala A Abra Saudita é uma democracia? Não Se amanhã se declarar democracia vai passar a ser democracia? Não A ditadura brasileira se declarava uma democracia Era uma democracia? Não A gente pode afirmar taxativamente que não Então, existem zonas de certeza Não dá para você falar que o conceito é relativo É político, não é teórico, nem técnico da área Eu entendi o que ele quis dizer e não está irrazoável o que ele falou de jeito nenhum É só o... A gente tem função de professor? Tem que falar Claro, claro Elucidando algumas coisas Porque senão a juventude me preocupa mais nessas coisas Fica achando certas coisas A democracia é tudo, cabe tudo Daqui a pouco o Bolsonaro se reivindica um democrata Quer dizer, qual o critério que você tem para poder distinguir isso? Quer dizer, então É um conceito complexo Que tem zonas de certeza e incerteza E uma das questões de... Talvez na zona de incerteza, digamos assim É como você tem Diferentes tradições Nesse ambiente da democracia E diferentes sistemas e razões dessas tradições O mundo anglo-sexão é diferente do nosso Os Estados Unidos têm um modelo de democracia Que vem do modelo inglês na tradição deles O modelo inglês, gente É um modelo que não confia no judiciário Para algumas questões Na realidade, confia muito no parlamento Ou seja, é a política quem deve realizar A salvaguarda dos direitos e da democracia E não a justiça Porque na Inglaterra Nós não temos até hoje Uma Constituição rígida Uma Constituição que seja superior Às demais normas Isso é por uma razão política, antes de tudo Porque quer se dar ao parlamento A liberdade de decidir sobre qualquer coisa Inclusive sobre os direitos, etc Há uma confiança na política Existem autores que defendendo esse modelo Um deles, por exemplo Para quem tiver curiosidade O pessoal fica bravo de eu ficar indicando É o Jeremy Waldron Pensador do direito Que foi professor na Inglaterra Foi nos Estados Unidos É neozelandês É um dos grandes pensadores nessa questão E ele critica o modelo que nós adotamos no Brasil Em certa medida nos Estados Unidos também Que é o do controle de constitucionalidade Da existência de uma condição rígida Ele defende o modelo inglês Mas ele faz uma observação Isso é importante entender Ele defende o modelo inglês Para países de uma ampla tradição democrática Ah, que interessante Que tenha muita história Países que têm uma democracia de baixa intensidade Como é o caso do Brasil Ele acha que o modelo Do controle de constitucionalidade De um judiciário forte Funciona melhor O modelo americano, portanto É um modelo híbrido Ele tem esse modelo de constitucionalidade Superior De uma condição superior Mas é uma constituição sintética Que nós falamos Ela tem 12, 13 dispositivos só Muito genéricos Então o judiciário acaba tendo o poder De definir esses conceitos genéricos Num certo campo da vida Em outros não E tem, portanto Também uma tradição Vamos dizer que a gente Tem uma forma de pensamento do direito Que se chama originalista E da teoria do Estado também Da teoria política Em que eles procuram manter a forma E os métodos antigos A uma postura conservadora Na democracia americana Nesse aspecto de manutenção Isso tem vantagens e desvantagens A desvantagem É que não acompanhou Com tanta eficiência Os, vamos dizer Os aprendizados Que a Segunda Guerra O fascismo, o nazismo Trouxeram para a humanidade Eu acho a Europa mais avançada No espírito da Europa Conjuga melhor Um novo conceito de democracia Que surge no pós-guerra Que é o conceito da democracia constitucional A democracia Como qualquer conceito humano É geográfico E historicamente determinado E aqui a Constituição de 88 Seguiu esse modelo De democracia constitucional Que é um modelo Fundamentalmente Que diz o seguinte Não basta ver Soberania popular Para você Ter democracia Junto com a soberania popular É necessário que haja Garantia de direitos Para as pessoas e para as minorias Para pessoas individualmente O direito de liberdade Isso que nós lutamos Pelo Lula, por exemplo Os direitos de minoria De questão antirracista De gênero, etc LGBT, etc Quer dizer, ou seja Para haver democracia Tem que haver também Garantia desses direitos Portanto, há uma tensão inerente A democracia constitucional Às vezes a maioria É contra os direitos E aí cabe ao judiciário Se a força anti-majoritária Que contém essa maioria Isso foi razão da experiência Do nazismo e do fascismo O nazismo e o fascismo Acenderam pela maioria Pela democracia Eles chegaram ao poder Não foi por outro método Então, ou seja Se chegou à conclusão De que a decisão política Não pode ser livre Ela tem que estar parametrada Pelos direitos humanos Fundamentalmente, no mínimo Outras questões também Mas o núcleo dure dos direitos humanos Portanto, eu afirmo E aí tem a ver Democracia não é relativa Nesse sentido Não há democracia Onde um mínimo De direitos humanos Não seja garantido Esse é um pressuposto Que eu uso no raciocínio Só que a defesa Quando você fala Em limitar o poder da maioria Você fala, às vezes Em limitar A possibilidade de escolha Então, por exemplo Na Alemanha Eles têm lá Uma possibilidade Uma limitação A possibilidade da população escolher Do eleitor escolher Que é a limitação ao nazismo Não pode haver partido nazista O Brasil segue isso também Então, por quê? Porque o partido nazista É radical, extremista? Não Porque ele tem como pressuposto O cometimento De um crime contra a humanidade Um crime grave Contra os direitos humanos Que é pleitear a morte De uma minoria De algumas minorias Na realidade Então, é uma visão Absolutamente incompatível Com a dignidade humana Logo, não deve participar Do debate democrático O que não quer dizer Que a democracia Não aceita extremismos Ela não aceita partidos Que tenham como pressupostos O cometimento de crimes Contra a humanidade Isso aconteceu na Holanda Também Uma outra democracia sólida Quando houve a instaurar O surgimento do partido Que defendia a pedofilia Ele chegou a existir Por um período Depois foi suprimido Por isso Não pode participar Do debate democrático Porque atenta Contra a dignidade humana Tem como pressuposto O cometimento De algo que deve ser Um crime Ou seja A Europa evoluiu nisso Para falar Democracia É a liberdade de escolha É o debate É a pluralidade Mas não é festa Você tem limites O Brasil Está com um problema Porque é próprio De uma democracia Infante como a nossa Nós estamos procurando Ainda ajustar A calibragem Dessa relação Entre soberania popular E limites Eu acho que o nosso sistema Hoje tem um pecado Que não é para discutir Nesse caso do Bolsonaro Nesse caso do Bolsonaro Foi correta A decisão do TSE Porque ela aplicou A lei e a Constituição Que é o papel do judiciário O judiciário não discute Esse sistema Ele não fica discutindo Se é bom ou se não é Às vezes você vê ministro Dando palpite Não, o sistema tem que mudar Ele está falando como cidadão Como ministro Ele aplica a lei Ele aplica a ordem jurídica E acabou Então essa Eu estou aqui agora Fazendo uma discussão política Algum dia Nós vamos ter que fazer Um ajuste Na minha opinião Porque existe Uma série de mecanismos Do nosso sistema De limitação A soberania popular Que podem ser tóxicos O caso Lula Talvez seja o maior Exemplo histórico Utilizaram de um mecanismo Da lei de ficha língua Para montar um processo Fraudolento Contra Lula E impedi-lo De ser candidato Em 2018 E com isso Interferiram Brutalmente Na nossa democracia Isso é uma adesão Da ONU Do meu ponto de vista A ONU Chegou à conclusão Que a adesão Contra Lula Vulnerava os direitos Dele Mas também Vulnerava a democracia Brasileira Então acaba-se Revelando Às vezes Esses mecanismos De limitação A soberania popular Como mecanismos De Digamos De Limitação Da nossa democracia De Instrumentos Para fraudar A própria democracia Então eu acho Que há uma excessiva Limitação Uma soberania popular No Brasil Mas não quer dizer Que não deva haver Nenhuma Como em alguns aspectos Lá nos Estados Unidos Nós não devemos Adotar o modelo americano Nós devemos Adotar o modelo Mais calibrado Eu acho Que pegar como base De exemplos Modelos europeus Mas procurar adaptar A nossa história A nossa realidade Ter uma nossa própria prática No assunto Bolsonaro Funcionou bem Porque você não pode Admitir um cara Secandato A presidente da república Tendo ele Feito o que Bolsonaro fez E digamos assim Das condutas dele Nem foi a mais grave Ele conseguiu Ter conduta pior Que aquilo E ele deveria Ter sido punido Em outros delitos Que ele comenteu Inclusive no campo penal Com penas graves A questão da pandemia Até hoje eu insisto O país está esquecendo Esse assunto Me irrita um pouco isso Gente Não há nada pior Do que isso Não tem corrupção Que possa ser pior Do que matar 200, 300 mil pessoas 2 a mais Do que Do que Deveria ter morrido Quer dizer Isso não É É É uma ignomínia O que houve Quer dizer É um crime Não há crime mais grave Que um governante Possa praticar Que isso O que o campo De concentração No nazismo Significou Para o ambiente Das políticas Públicas Das ações políticas De governo O comportamento De Bolsonaro Na pandemia Significou Para as ações Sanitárias De governo É a mesma coisa Em termos humanos É a mesma vulneração Da dignidade humana Foi um campo De concentração Sem limite Territorial Sem Sem um campo Mesmo Mas assim No sentido Político Filosófico Político Como fala Gambem Inclusive errou Nessa questão Mas o campo De concentração Como estrutura Ideológica Política Como símbolo Foi o que houve No Brasil Matou-se Indiscriminadamente Uma parcela Da população Pelo fato De ser velho E pobre Vamos ser justos Aqui Óbvio que um Ou outro rico Morreu Mas vamos ver Estatisticamente Quem morreu Fundamentalmente Foi velho E ou pobre Ou seja Um critério Absolutamente Eugênico Então esse O que houve Aqui foi muito grave Não dá Agora a gente Está tendendo A esquecer Então esse sujeito Deveria ter sido Condenado a uma pena grave Não é Não ser mais candidato Em 2030 Deveria estar preso ainda Então esse O que foi feito Com ele Foi nada Perto do que Esse cara fez Fala no sentido De justiça Agora em relação A conduta específica Que é o que a gente Deve julgar No plano jurídico É uma conduta grave Também Ele usou Dos poderes Que tenha Como chefe de estado Nem como chefe de governo Como chefe de estado Falando Ou seja Ele usou Do poder que ele tem Para falar em nome Do Brasil Ele quando Convoca embaixadores Ele está falando Em nome do Brasil Não em nome próprio E nem em nome Do poder executivo Ele está falando Em nome de toda Federação Da União Do Brasil E ele usou Desse poder Para tecer críticas A um poder Interno do Brasil Não é ali O foro para isso Mas não é só Que não é ali O foro para isso Mostra o imenso Abuso de poder Segundo Tecer críticas Com base em fatos Que ele sabia Falsos Ele sabia Falsos Com uma finalidade Pessoal De manipular As eleições internas Aqui no país Isso é grave É um abuso De poder O que a lei diz A lei de ineligibilidade Quando houver abuso De poder O sujeito fica Ineligível Para os X anos Durante o processo eleitoral Ele abusou Do poder que tem Ele fica Então a aplicação Da lei Foi correta Estrita Não tem nem o que falar E eu acho Que numa eventual Recalibragem Do nosso sistema Esse tipo de dispositivo Tem que continuar existindo Não se pode admitir Que um presidente Da república Candidato à reeleição Abuso do poder Que tem como presidente Em favor Da sua reeleição Então esse tipo De dispositivo Ele tem que continuar É um dispositivo Incautável No sistema O que tem que cair É essa história Do sujeito condenado Em segundo grau Ser impedido De ser candidato Não teve trânsito Em julgado Não há uma adesão Definitiva da justiça Não tem sentido Deixa o povo decidir Então é esse tipo De questão Que a gente tinha Que recalibrar Mas eu queria insistir O dispositivo Que foi aplicado A Bolsonaro É absolutamente razoável Os Estados Unidos Não tem Como fala o artigo Do New York Times Por um atraso Norte-americano Eles estão ainda Na democracia E nos conceitos Democracia Pré-segunda guerra mundial Do começo do século XX Houve uma evolução Nesse sentido Nos debates E eles têm resistência A acompanhar Por quê? Porque eu acho Que os Estados Unidos É ruim em democracia Eles foram um país Que por um tempo Foram muito bons Em direitos Nessa dimensão Da democracia Mas muito ruins Em termos de soberania popular Eles sempre desconfiaram Da soberania popular E a forma Como a democracia americana Foi Como a Constituição americana Foi instaurada Ela não foi A Constituição americana Não significou No momento Que ela foi produzida O que normalmente Uma Constituição Significa Ser o melhor Em termos de civilização Daquela sociedade Naquele momento histórico Não foi isso Ela foi um mecanismo Usado Para conter As forças revolucionárias Da revolução Pela independência Norte-americana Nos estados Norte-americanos Começou a haver A aprovação De leis Em favor Dos devedores Dos pequenos E médios proprietários Da pequena burguesia Vamos dizer assim Que tinham Sua voz Representada No que se chamou Dos founding fathers Antifedores Federalistas Mas a realidade Essa Constituição Foi aprovada Para estabelecer Limites ao legislativo Limites à soberania popular Porque havia um medo Da elite norte-americana De perder espaços A elite americana Era a favor Da independência Norte-americana Não de uma democracia real Institutos que hoje São democráticos Como controle De constitucionalidade E etc À época Foram mecanismos De limitar a democracia De limitar a soberania popular Foram mecanismos Antidemocráticos A Constituição Americana Foi aprovada De uma forma Antidemocrática E convenhamos Kiko É da história Norte-americana Há uma Dificuldade deles No trabalhar A soberania popular Até hoje Um país imenso Daquele Ultracomplexo Cheio de segmentos Sociais diferentes Tem dois partidos Apenas Que realmente Participam Da eleição Então Isso mostra Como os mecanismos Soberania popular Deles São pobres Outra coisa Os mecanismos De eleição Eles têm Essa estrutura Federal Muito rígida E a realidade É que você eleva Você tem mecanismos A eleição Se dá de forma indireta Cada estado Elege delegados E daí Há uma reunião Desse coletivo De delegados Escolhe o presidente Então ter uma eleição indireta É algo muito atrasado Terceiro É um mecanismo De eleição indireta Onde quem teve mais voto Pode perder a eleição Sim Ou seja Eles têm aí Um conjunto de coisas Que mostram a imensa Fragilidade Da democracia deles Essa democracia Não é relativa Ou o termo Não é relativo Não O termo Para mim Não é relativo Você tem Você tem Uma 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 democracia Conservadora Atrasada Mas que tem Elementos democráticos Em especial Na garantia de direitos Estados Unidos Fragilizou muito Na garantia de direitos Desde 12 de setembro Mas sempre foi Um país Que Deu aulas Para o mundo Em alguns momentos Como que se garante Em direitos Então Avançada Num campo Outro não Outro é atrasado Conservador Essa área da soberania Popular é pobre Não é que ela não role Também Não adianta ficar Com críticas Bobas Infundadas A democracia Lá funciona Há um amplo debate Na sociedade Mas eles são Acho que mais avançados Na proteção Dos direitos Do que na soberania Popular Ao contrário De outros países Em que tem mais avanço A soberania popular E menos A proteção De direitos Mas assim O mínimo De soberania popular E o mínimo De direitos garantidos Você tem que ter Sob pena De ser um chamado Democracia Se a gente não tiver Esse limite Do conceito Nós não vamos nunca Diferenciar o fascismo Do que é o democracia O fascismo é popular Tem apoio popular Tem maioria da população É uma força majoritária Quando ele se estabelece Nem por isso É democracia Não basta Ter maioria Para ser democracia Então Esse tipo De conceito É importante A gente Estabelecer Eu não tenho Muita empolgação Por nada Que vem dos Estados Unidos Eu não gosto Da democracia deles Não gosto Da cultura deles Mas eu não posso Deixar de reconhecer Que há um certo Patamar de democracia Mínimo ali Existe uma área De relatividade Nesse sentido De que Nenhum país É absolutamente Perfeito Em termos de democracia E que a gente E que mesmo Que a gente ache Autoritário Eu sempre falei Aqui Eu acho O modelo cubano E mesmo O modelo venezuelano Eu tenho razões Para isso Posso aqui apontar Eu acho Modelos autoritários De Estado E de regime político Eu acho Que o princípio Fundamental Observar aí É o da soberania Dos povos E é isso Que hoje em dia Os Estados Unidos Usam do discurso Da democracia Para querer impor Os seus interesses No interior Do território cubano E no interior Do território venezuelano Que é inadmissível Democracia Não serve para isso A democracia Deve ser pautada No plano internacional No direito internacional E o valor fundamental Do direito internacional É a soberania Dos Estados Do direito internacional Do direito internacional Até a próxima Até a próxima Obrigado.